Os mercados asiáticos reagiram negativamente às eleições na Europa. A vitória do socialista François Hollande em França, e em particular o mau resultado alcançado na Grécia pelos dois partidos que renegociaram o pacto de austeridade e a dívida pública, semearam o nervosismo entre os operadores de mercado. As pessoas estão nervosas porque o pacote de austeridade imposto por Angela Merkel vai ser deitado fora e isso vai criar uma grande ansiedade entre os investidores. Os maiores temores residem na possibilidade da França não ratificar o pacto orçamental que deu algum descanso à crise do euro e, sobretudo, da Grécia cair na banca rota de forma descontrolada. Além do valor das ações, o petróleo também está em queda e a cotação da moeda europeia atinge o mínimo de cinco meses.